Ora aí meus amigos aqui, Noguete 1, 2, 3 e também o tal do Soco Inglês. A situação é o seguinte, estes dois adolescentes que vocês estão vendo aí nas imagens de Alan Jones, eles entraram numa fria, a guarda municipal de Maringá, aqui estão os agentes da guarda, apreenderam os dois meninos, tudo porque eles estavam fazendo besteira gente, olha só hein. Ao invés de estar aí estudando, fazendo coisas boas, estavam fazendo arte. E ainda para piorar ainda mais a situação, olha aqui, a tal da ledinha da maconha. Olha, o pessoal usa aqui para fumar a tal da maconha. O isqueirinho, isso aqui. Coloca a música do Raul Seixos aí, tu é. Quem não tem colírios. Quem não tem colírios, óculos escuros, minha avó já me dizia... É isso aí gente, o pessoal estava usando colírios aqui, para disfarçar aquele zóião vermelho que fica né. Vamos falar com eles aqui agora, a gente rapazes aqui. Você que teve a ideia de fazer isso jovem? Não, não fui eu que fiz. Você usa maconha? Não. Aquele soco inglês? Não é meu. Você é um santo? Santo eu não sou não né, ninguém é santo. Mas como foi a situação? Você foi no embalo dele, você estava fazendo ali, ele estava pichando também ali. Eu cheguei a sentar ali, daí o guardinha chegou já. Este outro aqui, 17 anos também. O soco inglês? É meu. Os papelzinhos ali para fumar a maconha? Não é meu. O coleiro? O coleiro também não. O soco inglês? O soco inglês é meu. Você estava pichando? Sim. Foi a guarda municipal que colocou em você? Não sei, talvez. Por que você foi fazer isso então? Porque eu quis cara. Você quis e foi? Sim. Você acha bonito isso? Não. Vai mudar de vida? Vou. Por que seus pais vão pensar disso, vendo você assim na cadeia? Não estou na cadeia, cara. Aqui é o que? Aqui é um hotel? Não. Bom, até as informações do adolescente que confessou que estava fazendo arte. Vamos falar agora com a gente aqui, o da Silva. O da Silva, vocês pegaram os meninos aí em flagrante, né? É, esses dois cidadãos aí se encontravam ali na praça Renato Cilidoni. E foi encontrado, eu encontrado com esses elementos aí, esses objetos que se encontram, os poderes deles aqui. E então foi dado o fragante ali, porque estavam pichando os bancos da praça, né? Que é um dano ao patrimônio público. E a função nossa é inibir esses tipos de elementos mesmo, para que sirvam de exemplo para os demais. Bom, até as informações, muito obrigado a Silva. Gente, ó, pra que fazer isso, né? Ao invés de ficar em casa tranquilo, não é verdade, Alain? Mas, estudando, aprendendo. Mas no caso deles aqui, eles estavam fazendo arte. Trabalhando com a imagem de Alain Jônio Wilson Neves para o Maringá Alerta. Quem não tem colinho, usa óculos escuros. É tanta coisa no menino que nem sei o que comer. Quem não tem colinho, usa óculos escuros. José Newton já dizia, se subiu tem que descer.